três que visam instituir como feriado estadual, dia 15 de setembro, o dato na costa de comemório de Nossa Senhora da Piedade, considerada padroeira do Estado. A presidência retira da pauta todas as proposições por haverem sido apreciadas em reunião anterior ocorrida de forma extraordinária na manhã de hoje. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiência pública e gostaria de convidar para a nossa mesa e subam até aqui para estarem conosco nessa audiência Padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Padre Ângelo Márcio de Paula, administrador paroquial de Santo Antônio da Lagoa, em Pedro Leopoldo. Orlando Zanon Neto, secretário municipal de turismo, Cultura e Patrimônio de Caeté. E a terra dele que é reespera também não é só da piedade. Nancy Ramos de Menezes, integrante do movimento mineiro de fé e política e da pastoral afro-brasileira. Bem-vinda, Nancy. Saudar aqui todos e todas, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia de Minas. Parabenizar o deputado Leleco Pimentel, autor dessa proposição, e também o deputado Leleco Pimentel, aquele que propôs essa audiência para cumprirmos os requisitos regimentais, já que se trata de um projeto de lei que institui um feriado importante para o Estado de Minas. Passo a palavra para o deputado Leleco Pimentel todo o requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Deputado professor Cleiton, presidente desta comissão, comissão de cultura. Alegria de poder compartilhar com Vossa Excelência, juntos aqui nesta mesa, representado no município de Caeté, município tristentanário, cujo patrimônio ambiental, cultural. E aqui destaco a presença daquele santuário que está a 1.760 metros de altitude, de uma visão panorâmica em 360 graus, de oito municípios, e com a visão mais bonita ainda da Serra do Caraça, este patrimônio dos mineiros. A presença do querido amigo e irmão, Padre Ângelo, e aqui o santuário representado pelo seu reitor, Padre Wagner, e da Nancy. Aqui atrás da gente está a Márcia Sacramento, Márcia é a referência nossa do movimento Fé e Política, em razão de estar servindo no projeto Juntos para Servir, Leleco e Padre João, somos parte de um projeto que nasceu há mais de 22 anos, a Márcia está aqui. Em nome dela eu quero agradecer toda a equipe que fez questão de vir aqui. São muitos os projetos de lei que a gente trata, mas trabalhar com um tema tão importante que é de preservação da casa comum, dos espaços religiosos, mas que se transformaram em verdadeiros refúgios para uma casa tão atacada, sobretudo pela mineração. Se nós notarmos do santuário onde a gente tinha ali um instrumento de visão à distância, a gente chega a ver barragens com os olhos daqueles que até sem óculos conseguem ver as ameaças que vão aproximando durante os séculos. se por um lado a mineração foi no século XVIII motivo de muitas incursões, até da própria incursão de povoamento do estado de Minas Gerais, da província, por outro lado a mineração que hoje exclui, degrada e mata numa relação de exploração onde o capital é quem determina o ritmo e se levarmos em consideração esse ritmo a Nossa Senhora da Piedade, que é para nós a razão de termos com a instituição em 1958 como padroeira do estado de Minas Gerais, se nós não tivermos esta atenção e com princípios de uma formação cultural e com base no turismo, nós não conseguiremos manter este patrimônio de pé e não é o primeiro que está ameaçado. Tive a alegria de ter um projeto de lei em segundo turno que agora transformará em lei agora há pouco no plenário que diz respeito às águas do caminho de Barnabé. Mais de 100 anos as comunidades se alimentam daquele duto por onde tropeiros passavam vindos de Belo Vale para chegar à Vila Rica para o abastecimento daqueles que trabalhavam na mineração. No entanto, a Vale do Rio Doce quer hoje fazer mais uma barragem com as águas que saem do Pires e vertem para Congonhas. Águas que alimentam comunidades e que estão há mais de 100 anos com este duto. Só para lembrar que Nossa Senhora da Piedade ela é padroeira de muitas cidades. Alegria de ter aqui o Padre Ângelo porque uma dessas cidades é a cidade onde nasceu o Padre Ângelo. Rio Espera. E Rio Espera a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Em Piedade dos Gerais a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Em Itabira a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Em Itaúna a comunidade São Benedito e paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Em Piedade do Rio Grande matriz de Nossa Senhora da Piedade. Em Piedade de Ponte Nova igreja Nossa Senhora da Piedade. Em Itajubá santuário de Nossa Senhora da Piedade. Se a gente for a Pará de Minas também há um santuário de Nossa Senhora da Piedade. Se for em São Geraldo da Piedade a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Se formos em Assucena a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. E por que não dizer Brumadinho para entender o porquê desta nossa audiência pública. ali Nossa Senhora da Piedade. Em Barbacena o santuário de Nossa Senhora da Piedade. Em Felicilândia em Belo Horizonte a paróquia de Nossa Senhora da Piedade do Barreiro. Mas é em Caeté o mato denso o mato dentro. A mata que circunda a montanha que um dos feitos da humanidade em características arquitetônicas tão profundas que o reconhecimento desse santuário se faz como o próprio lugar onde Nossa Senhora da Piedade zela pelo povo de Minas Gerais. Por esta razão nós também trouxemos alguns dados importantes de todas essas cidades que citei. A efeito do que acontece no Brasil o produto interno bruto ou seja o que se arrecada com todos os setores da economia o turismo hoje corresponde a mais de 8% do PIB do Brasil. A mineração 3.8%. Mas é aqui em Minas Gerais que o governo a FIENG e tantos outros dizem que sem mineração o povo não vive. É por isto que um feriado que nos convoque a aumentar o nosso nível de consciência ao mesmo tempo que alimentemos a nossa fé é por esta razão que nós levantamos todos os dados que nos permitirão perceber o quanto é importante esta preservação para aqueles que saíram do Estado é no dia da Nossa Senhora da Piedade que voltam para ver os parentes para rezar para ter um reencontro com o seu sentimento de pertença e nesse sentido o nosso projeto de lei que é também parte deste debate ele terá aqui a contribuição destes que cuidam que zelam e que nos permitem ter esperança de que nós podemos por meio da política mudar a triste realidade que temos é uma casa de leis que propõe um feriado mas é o costume do povo que nos permite dizer que este dia dedicado a Nossa Senhora da Piedade merece em Minas Gerais este feriado para que as pessoas possam visitar seus santuários visitar a si mesmos para transformar a consciência sobretudo no tempo de mudança climática de que nós precisamos preservar esses espaços naturais sob a proteção de Nossa Senhora da Piedade que protege a todos das diversas religiões até daqueles que não as tem é que a gente abre esta audiência e agradece ao presidente pela sensibilidade de tratar nesta comissão deste tema tão importante e agradecer aos convidados para que possam também nos ajudar a bem encaminhar e se Deus quiser teremos este projeto de lei transformado em lei aprovado nesta assembleia para que a gente possa refletir que a população de Minas Gerais geme em dores de parto e precisa também deste ambiente da fé para transformar a sua esperança em possibilidade de continuar a viver nos territórios obrigado parabenizar deputado Leleco vossa excelência por essa proposição mais uma vez é bom lembrar padre que eu sempre reforço isso eu costumo brincar aqui que eu sou um deputado da roça do interior de Minas da cidade de Varginha da diocese da campanha e eu só vim descobrir o santuário em 2015 numa visita que nós fomos fazer depois de um retiro aqui em Belo Horizonte da sociedade São Vicente de Paulo da qual eu faço parte e aí nos convidaram para ir no santuário o amor à primeira vista eu falei assim meu Deus poucos são os mineiros que sabem da existência do santuário e também da existência de uma serra que leva o nome de piedade tão perto da nossa capital e ao mesmo tempo de um apelo tão grande sentimental como relatou aqui o deputado Leleco no que diz respeito à devoção que a gente tem no interior e lá na diocese da campanha a gente tem a nossa Inha Chica nosso Beato Padre Vito temos mais dois veneráveis agora Dom Otton e também a venerável nossa mãe fundadora do Carmelo de Três Pontas e aí eu confesso que fiquei apaixonado pelo complexo turístico religioso patrimonial histórico antropológico mas um momento muito marcante e me lembrei disso por causa das palavras do deputado Leleco Pimentel foi numa visita que eu fiz a uma igreja que é uma das igrejas mais antigas que nós temos em Minas Gerais está entre as dez mais antigas não me lembro agora em qual posição que é uma igreja do distrito de Ravena está entre as dez igrejas mais antigas fundadas no nosso estado e essa igreja ela está sem as pessoas sem os fiéis poderem adentrar na igreja por conta do abandono com o tempo da não preocupação de vários que passaram por ali e a comunidade tem um forte apelo hoje deputado Leleco Pimentel o orçamento para voltar a frequentar a missa na igreja de Ravena chega a 17 milhões mas eu me lembro que o padre Eloísio na época que era o paroco ele me falou assim professor Cleito eu tenho uma preocupação com esse patrimônio aqui meu sonho era a gente revitalizar esse espaço era resgatar o teto e tudo aquilo que tem de pintura de imagens sacras que ficaram deterioradas pelos anos de abandono mas minha maior preocupação está ali e ele apontou para a Serra da Piedade porque ele falou assim aqui ainda tem como a gente resgatar mas ali se a gente não fizer nada nós não vamos ter mais a Serra e consequentemente se não tivermos mais a Serra nós não teremos o nosso santuário quando o deputado traz um projeto de lei como esse transformando o dia de Nossa Senhora da Piedade num feriado estadual ele contribui para que a gente possa fazer com que todos os mineiros saibam que existe aqui uma padroeira que é sua que inclusive se identifica demais com a nossa mineridade inclusive com a situação que a gente vive de um estado depredado filipendiado explorado por essa ânsia do capital e quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora da Piedade que abraça ali o Cristo esse Cristo representa a nossa natureza os nossos rios representa o nosso povo e de certa forma a nossa história identificada com essa luta constante essa ânsia que o mineiro tem pela justiça social e aí eu me lembro do deputado Leleco Pimentel que alguns dias depois é feita aqui na Assembleia de Minas uma audiência pública para discutir a questão da mineração na Serra da Piedade e começa uma discussão daqui uma discussão dali que a gente precisa primeiro recuperar aquilo que foi explorado e por aí vai eu falei assim nós não vamos sair do lugar aí como historiador eu me lembrei se tem uma lei que não teve o efeito que a gente esperava mas pelo menos ela foi bem redigida no país chama-se Lei Áurea porque ela tem dois artigos primeiro artigo está abolida da escravidão no Brasil segundo artigo revoga-se todas as leis anteriores ponto então você não abre brecha para discussão jurídica nenhuma o que eu estou contando isso apresentei em 2019 o projeto de lei 513 513 perdão 513 de 2019 que estabelece o seguinte está proibida a mineração na Serra da Piedade revoga-se todas as leis anteriores essa lei ela chegou no primeiro turno esse ano no dia de São Francisco de Assis ano passado desculpa no dia de São Francisco de Assis no plenário desde 2019 coisa que eu jamais esperava que iria acontecer porque ficou na comissão de meio ambiente aqui durante quase um ano com pedido de diligência pedido de vista a mineradora fazendo um grande lobby e eu achava que nós daríamos um presente para o santuário até que no dia da votação aqui a mineradora entra na assembleia vai no gabinete de um deputado e pede que o deputado apresentasse uma emenda para que ele pudesse voltar à comissão então eu acho que a iniciativa do deputado Leandro Pimentel ajuda não só na divulgação da devoção mas também na reflexão da preservação desse patrimônio natural que se não fosse por ele se não fosse pela serra não teríamos ali um dos mais belos santuários do mundo então deputado tenho plena convicção que Nossa Senhora da Piedade te iluminou inspirou para que você apresentasse essa proposição trouxesse aqui a essa casa e a essa comissão essa discussão para que a gente possa aqui através dessa sua lei potencializar a lei que proíbe a mineração naquela serra para que ela possa continuar sendo patrimônio dos mineiros então uma salva de palmas ao deputado Leleco Pimentel já faz história aqui nessa casa passa a palavra ao padre Wagner Calegaro reitor do santuário de Nossa Senhora da Piedade com a palavra professor Cleiton presidente também deputado Leleco vossas excelências desde já agradeço a oportunidade de estar aqui aos que acompanham a mesa e a todos os presentes os que nos acompanham manifestar a minha profunda gratidão pela oportunidade de vir aqui e falar daquilo que é uma preciosidade da nossa história como mineiros basicamente eu acredito que o senhor como historiador deve saber que a devoção a Nossa Senhora da Piedade ela é anámola ao contexto do qual nós nos referimos há uma grande devoção a Nossa Senhora da Conceição a Nossa Senhora da Glória mas Nossa Senhora da Piedade ela começa a ser introduzida no início de 1700 e pouco chegando por São Paulo se instala em Barbacena e chega até a Serra da Piedade eu tive a oportunidade no arquivo eclesiástico de Mariana tocar no documento aonde o bispo de então juntamente com o chanceler autoriza Antônio da Silva Bracarena a celebrar os sacramentos no alto da Serra da Piedade na então Serra de Sabarabuçu e com padres licenciados celebrar a missa e em três anos construir aquela ermida que é segundo informações tem a primeira comunidade leiga surgida na América Latina de um movimento que se dá pela busca pelo recolhimento bom Antônio da Silva Bracarena que trabalhou com o pai de Aleijadinho e Aleijadinho na construção da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso que tem uma história também muito interessante porque Nossa Senhora do Bom Sucesso entre aspas destrona São Caetano que era o padroeiro de Caeté então a paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso é sob os auspícios e os cuidados de São Caetano e Nossa Senhora do Bom Sucesso bom esse pequeno preâmbulo para nós entendermos uma coisa ao falarmos de Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade ao falarmos do dia 15 de setembro como o dia no qual o Estado decreta feriado nós não estamos falando simplesmente da religiosidade como muito bem dito aqui nós estamos falando de economia nós estamos falando de oportunidade de ressignificação da história a partir daquilo que é a imagem de Nossa Senhora da Piedade com todo o respeito a todas as outras imagens e não é porque eu estou lá mas acredito que seja uma síntese muito densa daquilo que é a alma mineira e darmos a esse tempo uma nova perspectiva uma perspectiva na compreensão humana uma perspectiva na compreensão ambiental uma perspectiva na compreensão política uma perspectiva na compreensão social brevemente eu gostaria de falar sobre alguns desses pontos primeiro a Serra da Piedade que era a pedra que brilha e que chamou a atenção de tantos para que ali naquele pequeno lugar começasse a ser buscado ouro ela continua a brilhar entretanto é necessário que nós resgatemos um pouco da história do que significa e como se instala essa devoção e que leva Antônio da Silva para a carena lá para aquele alto uma menina que é considerada surda e muda vai até lá e vê uma mulher com um homem morto nos braços e essa menina desce contando tudo isso e aí nos relatos orais isso se instala de maneira que Nossa Senhora da Piedade apareceu mas ela não tinha essa consciência de que era Nossa Senhora da Piedade porque ainda na região não tinham os panfletos que estavam sendo distribuídos sobre essa devoção ela então identifica essa senhora posteriormente ela fala e escuta perfeitamente e dá oportunidade para que as pessoas então comecem a ir até ali só que não se instalava naquela época uma comunidade num lugar como aquele se não tivesse um bom motivo era um lugar ermo inacessível o que fez com que as pessoas todas da região e do estado fossem até ali e que o bispo então num período de 10 anos de 1748 até 1758 não tem nenhum relato de alguma coisa relevante que fizesse isso e ao pegar esse documento está lá escrito por causa da relevância e das peregrinações com cedo ao então Antônio da Silva Bracarena celebrar os sacramentos com os padres devidamente licenciados e celebrando os sacramentos com os padres devidamente licenciados instale-se ali uma igreja dedicada a Santa Bárbara e a Nossa Senhora da Piedade porque até então Santa Bárbara era uma das maiores devoções da época claro bom ali se instala essa devoção e temos hoje a igreja que no ano de 2019 antes da pandemia fechou o ano com 510 mil visitações 510 mil nós tivemos o Parque do Sumidouro aqui próximo de Belo Horizonte se não me engano teve 36 mil visitações no ano passado 36 mil nós quase 100 é um dado importante nós estamos em retomada a prefeitura acompanha isso nós temos lá o queijo frerrosário que é o queijo responsável por toda a regulação da cura ou afinação de queijos com fungos no Brasil fora todo o restante da história do ponto de vista econômico 510 mil pessoas para chegarem até ali elas precisam movimentar hotelaria elas precisam movimentar serviços elas precisam movimentar restaurantes e que tudo isso é um potencial não só para Caeté que tem parte do território do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade mas também para Sabará é uma parte importante no ano passado nós conseguimos trazer 1.600 mulheres vindas do Brasil inteiro para um dia dentro do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade com limitações que possamos encontrar de hotelaria e por aí vai mas há um potencial muito grande para esse crescimento agora imaginemos uma coisa acaba de ser feito um relato pelo deputado Leleco de todas as localidades espalhadas em todo o estado que tem a devoção a Nossa Senhora da Piedade fora os distritos fora os distritos e fora as comunidades e fora os pequenos grupos que virão não ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade mas em tantos outros lugares porque Nossa Senhora da Piedade é uma síntese tão simples da identidade mineira lembremos quando nós falamos por exemplo de papai, mamãe, filhinhos nós nos esquecemos que no período colonial boa parte das mulheres educaram seus filhos sozinhas viram seus homens indo não só para o continente desconhecido mas também para a mata desconhecida à procura do sustento e muitos deles não voltavam ou porque tinham outras famílias ou porque morreram ao longo do caminho e essas mulheres na dor nas dificuldades educaram seus filhos muitas delas nós sabemos por inúmeras circunstâncias também acolheram os filhos mortos nos braços a alma mineira é forjada não pelo esplendor do ouro mas pelo suor da terra que foi escavada ou das montanhas que foram buscadas pelo mineral que foi exportado mas também por uma outra coisa ela foi forjada por uma esperança que na dor condensada na imagem do Cristo muito bem trazida pelo Senhor não só na perspectiva ambiental não só na perspectiva da fé mas na perspectiva da humanidade que precisa todos os dias reencontrar o motivo para continuar ela é forjada num horizonte onde a mata pode ser densa o horizonte às vezes pode ser largo mas a dureza da vida se faz presente todas as outras pessoas em todos os outros lugares independente da fé independente de sua confissão religiosa independente da sua orientação política ou qualquer outro dado todos nós mineiros sabemos atrás da montanha tem um horizonte que a gente ainda precisa alcançar no alto da Serra da Piedade é comum nós chegarmos recebermos pessoas eu uma senhora que trabalhou comigo na minha paróquia anterior ela que é de Piedade Gerais trabalhou comigo na paróquia São Vicente de Pau ela chegou lá um dia com bastante dores ela falou eu vim aqui estou outra um lugar onde condensa clima diverso porque de manhã é uma temperatura ao meio dia é outra de tarde é outra à noite é outra com horizontes diferentes com todas as vistas agora quando nós falamos de religiosidade no que tange a um PIB que girou em torno só do turismo religioso só no turismo religioso o que é o turismo religioso não é o turismo confissional esse é o grande problema que nós temos nós ligamos turismo religioso a confissão religiosa é diferente o turismo religioso de pessoas que vão buscar alguma experiência com o transcendente no último ano eu tenho certeza nessa sala nesta mesma sala nós escutamos que até o mês no mês de julho do ano passado tinha gerado 36 bilhões numa perspectiva escalonando deve ter chegado pelo menos a uns 55 qual foi o valor gerado pelo processo minerário não quero aqui de maneira nenhuma dizer alguma coisa contra o processo minerário porque todos já tem as conclusões dadas porque quando nós falamos de determinadas coisas que são os nossos males algumas vezes nós ignoramos até por que não conseguimos lidar com isso mas uma pergunta que eu tenho qual é o nosso maior patrimônio é aquele que está no nosso subsolo é aquele que está acima de nós ou aquele que está no chão construindo a história qual é o nosso maior patrimônio por uma pergunta simples o ar nós já conseguimos poluir bastante não precisamos falar disso já sabemos todos os problemas que temos inerentes inclusive ao próprio processo de abastecimento hídrico cujo o lençol freático que está debaixo da serra da piedade alimenta alguns rios insignificantes como o rio das velhas que não é responsável pelo abastecimento hídrico de nossa região metropolitana e também daquele riozinho insignificante chamado São Francisco nós então não precisamos nos preocupar com isso também o município de Caeté que se abastece chuto ainda não tive essas informações até seria interessante nós termos a água que sai das nascentes da serra da piedade é responsável entre 60 eu chuto isso entre 60 e 80% do abastecimento hídrico da região de Caeté e não tem outras reservas mas não é esse o fato o que eu trago aqui é uma coisa muito simples as pessoas que estão na história e construindo a história qual a perspectiva de futuro que elas têm sendo que a nossa cultura como um todo é da exploração explorarmos o turismo até que ele não seja mais sustentável basta ver Ravela basta ver outras tantas igrejas é uma cultura de exploração de tirarmos tudo aquilo que podemos do potencial político do potencial da assistência social tudo aquilo que for possível prova disso é o que nós estamos vendo acontecer agora com doações para o Rio Grande do Sul onde nossa cultura que é tão benevolente já tem pessoas tentando dar golpes referentes a isso colocar Nossa Senhora da Piedade reconhecida como padroeira do Estado de Minas Gerais coisa que em 1958 foi assinada pelo Papa João XXIII e promulgada nesta Praça da Liberdade onde é a sede do governo em 1962 onde foi a única vez que Nossa Senhora da Piedade saiu para um ato público outra vez ela saiu para a restauração do seu camarim no Alto da Serra da Piedade ela então é proclamada e ela ainda pode falar muito para a alma mineira para a alma brasileira por quê? o nosso ouro pode até ser roubado o nosso diamante pode ser exportado nós podemos ser capazes de compactuar com todo tipo de crueldade mas nós somos um povo cuja esperança nos faz manter o olhar fixo no horizonte ela condensa isso porque na própria imagem que é visga a princípio mas ela tem uma dinâmica muito interessante de olhar para ela por uma posição vemos que ela olha somente para o Cristo como se ela olhasse somente a dor com um olhar completamente triste é a iconografia que se tem em uma parte a partir de uma ótica do rosto quando olhamos em outra posição ela olha para a gente para mim para você e entre nós dois a imagem e eu está o Cristo que é a verdadeira esperança para continuarmos construir a história e quando olhamos em outra posição ela não olha nem para mim nem para o Cristo ela olha para o horizonte que está depois dela porque quem tem esperança sabe que a vitória definitiva é da vida a vida é Cristo ele nos prometeu eu estarei convosco até o fim dos tempos portanto continue a caminhar eu agradeço a oportunidade de falar isso e colocar Nossa Senhora da Piedade no lugar que precisa como padroeira do Estado de Minas Gerais reconhecida pelo Estado não é só dar ao povo uma assinatura é dar a ele a oportunidade de reencontrar um ícone da esperança que forjou muitas das mulheres que educaram os nossos primeiros pais nessa terra e que viram os homens indo embora outras vezes os filhos mas continuaram a lutar que falar depois disso não é padre é emocionante ouvi-lo pois é e teologia por favor mas eu vou ter que contar uma história aqui para descontrair inclusive o senhor me lembrava na diocese da campanha a igreja mais antiga é de Nossa Senhora do Bom Sucesso a devoção portuguesa muito forte que é a padroeira de Caeté vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso para que o feriado de Nossa Senhora da Piedade dê certo já que elas são irmãs e por que estou contando isso o deputado da Leco Pimentel de Ouro Preto me contava o grande Dom Barroso o bispo emérito de Oliveira grande amigo que há uma rivalidade tinha uma rivalidade lá entre duas paróquias Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Conceição e aí chamaram um teólogo para uma procissão que resolveram fazer um encontro das duas imagens pelas ruas de Ouro Preto e o teólogo se empolgou quando ele olhou de um lado estava vendo o pessoal com Nossa Senhora do Pilar do outro Nossa Senhora da Conceição e ele começou a chorar vendo pela primeira vez as paróquias se encontrando e falou assim está vendo gente não precisa brigar elas são irmãs então bom teólogo conhecia essa história lá da Senhora do Preto então o arroz está lá ainda está lá ainda eu queria registrar aqui a presença do vereador Lucas da cidade de Santana do Jacaré tem também uma igreja histórica maravilhosa dedicada a Nossa Senhora do Rosário a Nossa Senhora do Rosário registrar aqui a presença do Edinho vereador da cidade de Olímpio Noronha no sul de Minas registrar a presença da vereadora Islani que é lá de Janaúba com seu esposo Vinícius que está aqui o Bruno que é presidente do partido verde lá de Janaúba presidente do meu partido a honra tê-los aqui a Nina de Desterro de Entre Rios pré-candidata a vereadora de Desterro de Entre Rios mais fácil falar Nina não é Nina? do que o nome diferente é do padre Meliton quero convidar aqui para as suas considerações e também agradecer pela presença o padre Ângelo Maestro de Paula administrador para o que é o Santo Antônio da Lagoa em Pedro Leopoldo que é região metropolitana Belo Horizonte fica na região da grande Pedro Leopoldo não é isso padre? uma palavra a única tristeza lá é ter no meio do caminho um time lá que está com a cidade dele o padre já gostei do padre aqui pessoal é isso mesmo o padre o senhor o senhor é um bom padre porque eu falo que o padre não pode torcer para esse time que está no caminho porque o galo o galo cantou Pedro negou Jesus então blasfêmia pois é deputados professor Cleiton que nós estamos acompanhando a sua glória sua caminhada e muito satisfeitos com a sua missão aí na na assembleia deputado Leleco Pimentel que é um um irmão nosso porque como é que é que fala na teologia por antonomásia um negócio assim através do padre João que é nosso esse que nos faz assim a gente articular bem a fé e a política como sendo um grande discípulo de Dom Luciano essa semente na verdade essa árvore frondosa que Dom Luciano semeou e que hoje está aí conosco é padre Wagner Calegário o reitor da Serra da Piedade que quando assim que soube que o senhor estaria eu pensei não não precisa então de eu preparar quase nada para falar não e nem talvez só para sentar mesmo com uma simples audiência mas o Leleco e a toda assessoria quis fizer questão que nós estivéssemos aqui então mas mesmo assim eu vim pensando pelo caminho num dia em que o nosso deputado que é também cantor e grande violeiro um dia ele cantando um refrão muito forte que é a chamada música que tudo está interligado nesta casa comum tudo está interligado nessa casa comum tendo em vista que nós estamos vivenciando esses dias de trevas mesmo de dias mais terríveis para nossa para nossa pátria brasileira algo que como disse o presidente do senado já supera as tragédias de Brumadinho de Mariana e talvez já sendo a maior tragédia do nosso país então eu logo há poucos dias perguntei na nossa internet quem é o padroeiro do Rio Grande do Sul só para relembrar São Pedro São Pedro padroeiro do Rio Grande do Sul hoje Dom Orlando na miss de Aparecida ele invocou Nossa Senhora dos Navegantes que é a padroeira de Porto Alegre cuja festa é 2 de de fevereiro dia da apresentação do senhor e naquele dia então Nossa Senhora dos Navegantes que é também chamada nas religiões de matriz africana como Iemanjá considerada assim na matriz africana essa santa que é conduzida lá pelas águas lá no Rio Guaíba também Nossa Senhora Medianeira foi proclamada padroeira do Rio Grande do Sul também em 1942 pelos bispos lá daquele estado e eu olhei aqui enquanto o deputado citava as nossas cidades de Minas Gerais que tem a padroeira Nossa Senhora da Piedade e que a gente poderia ainda colocar aqui na cidade Ribeirão das Neves eu não poderia deixar a minha Ribeirão das Neves Esmeraldas onde até há 90 dias eu estava lá agora que estou na paróquia de Santo Antônio da Lagoa lá em Pedro Leopoldo há 90 dias mas até então lembrar que lá em Justinópolis na campana de Justinópolis a padroeira Nossa Senhora da Piedade Justinópolis e lá em Esmeraldas também tem uma comunidade rural lá perto do Paropeba chamada também comunidade Nossa Senhora da Piedade e assim são muitas comunidades de Nossa Senhora da Piedade mas lá no Rio Grande do Sul também tem várias pesquisando na internet a gente vê que Novo Hamburgo Júlio Castilhos tudo tem igreja Nossa Senhora da Piedade e mais precisamente no bairro Rio Branco em Porto Alegre há 1717 quilômetros ou seja 1717 1717 que lembra o ano da início da devoção Nossa Senhora Aparecida 1717 quilômetros estamos na distância aqui de Belo Horizonte desta igreja Nossa Senhora da Piedade em Porto Alegre que se encontra que se encontra toda sobre água neste momento que está perto dos bairros Menino Deus bairro perto do centro histórico mas muito bem talvez também alguém pudesse perguntar assim com certeza perguntam principalmente aqueles que são os culpados os culpados pela enchente por essa catástrofe no Rio Grande do Sul pelos acontecimentos de Brumadinho da nossa Mariana do nosso deputado Lelec Padre João perguntaria assim mas para que mais um feriado? nós temos que trabalhar gerar gerar riquezas explorar a vontade mas hoje a leitura da nossa Santa Missa quando Paulo vai lá num lugar muito importante assim como nós estamos aqui hoje aqui neste aerópago que é a Assembleia Legislativa do nosso Estado de Minas Gerais Paulo vai em Atenas Atos 17 e ele vai dizer que de um só homem Deus fez toda a raça humana para habitar a face da terra habitar a face da terra era para o ser humano estar como ficam os outros animais de uma maneira natural no planeta como ficam os outros animais mas devido o ser humano com a sua volúpia com a sua com o seu desespero de querer mais e mais e mais mais lucro e lucro e lucro e lucro e lucro e lucro em cima de lucro então por isso até mesmo todos os outros animais estão todos neste momento sofrendo este impacto é um cavalo em cima de um telhado tentando ali quase caindo em cima do do lago Guaíba que virou todo o estado são os peixes do rio do rio doce são esses peixes que o padre João e o Leleco os nossos deputados professor Cleita bancada aqui democrática progressistas desta casa preocupam-se lá da bacia do rio doce são é um jacaré que sai que é encontrado ali no meio das ruas devido a raça humana não estar simplesmente habitando sobre a face da terra mas estar comendo a terra com a boca do bolso a boca dos bolsos dos acúmulos que é a boca do nosso né o Elon Musk né e de tantos outros trilionários do nosso planeta esses que estão comendo lá a serra da piedade do nosso padre Wagner e do nosso querido Dom Valmor viu professor Cleiton o senhor né que um confrade né acabou de dizer que em 2015 o senhor veio conhecer a serra da piedade mas talvez se não fosse esse esforço é claro que tem toda a história evidentemente né padre Wagner desde né principalmente o senhor Domingos Pinheiro né o Frei Rosário padre Virgílio Dom Serafim Dom João Dom Cabral mas se não fosse talvez esta este grande sonhador este grande projetista este grande visionário que é o nosso arcebista Dom Valmor talvez nem assim o senhor ainda não teria conhecido a serra da piedade e talvez nem assim hoje não estaria aqui o deputado Leleco apresentando este projeto para colocar um feriado para o nosso estado contemplar mais nosso senhor da piedade contemplar e refletir porque nos braços da piedade está o Cristo o Jesus morto frio gelado cadáver do latim caro dato vermibus cadáver né a sigla né este corpo está nos braços da mãe da piedade mas este mesmo corpo ele vai ter vida ele ressuscita o espírito da vida o ressuscita até quando pergunto perguntamos nós senhores deputados e deputados da assembleia ativa até quando senhor governador de Minas Gerais até quando nós vamos continuar crucificando a serra da piedade a serra do curral do rei até quando vamos continuar sendo estes vermes estes vermes comendo este cadáver que se encontra no nosso estado quando eu vou para minha rio espera ao passar pela 040 onde ali o nosso Dom Luciano tanto lutou para que fosse feito aquele viaduto novo do viaduto das almas e que hoje Padre João e Leleco estão lutando tanto para poder a duplicação ser feita naquela estrada a gente passa e vê ficando agora tudo plano viu Nancy daqui uns tempos para ir para Lafayette vai ser como se a gente tivesse indo para o norte de Minas tudo plano ou indo para Brasília tudo plano de tanto que está sendo comida comida pelos trilionários esses trilionários cadê a doação deles chegando agora para o Rio Grande do Sul eu acho que seria algumas coisas assim a deixar aqui na expectativa que não façam dos senhores viu professor Clayton deputado Leleco e de outros deputados que com certeza vão abraçar essa causa desse feriado de Nossa Senhora da Piedade que não façam de vocês aquilo que fizeram de Paulo como diz na leitura também de Atos 17 32 desse dia quando ouviram falar da ressurreição dos mortos alguns caçoavam e diziam nós te ouviremos falar em outra ocasião que não seja assim que não aconteça isso com este projeto de vocês dos senhores de trazer essa grande reflexão de Nossa Senhora da Piedade do nosso Estado de Minas Gerais para que o nosso Estado de Minas Gerais pare de crucificar este pedaço da Mãe Terra aqui chamado Minas Gerais pare de colocar este Cristo morto nos braços da Mãe da Piedade porque ela quer é o Cristo ressuscitado o Cristo vivo em nossos corações Obrigado Padre também pelas palavras e peço da parte do senhor as suas orações para este deputado deputado Lelec e outros deputados aqui que o senhor acompanha bem e que tem como sua bandeira de vida o cuidado exatamente com a nossa casa comum como tão bem chama o nosso querido Santo Padre o que nos traz esperança e eu sempre digo que é bom ter nascido na cidade de Rubem Alves que Rubem Alves que diz que esperança não é uma palavra simples é um verbo esperançar mas a esperança de que nesses tempos maus mas em tempos de Francisco que por ele nós sejamos inspirados a lutar pela casa comum e também por essa amizade social que é importante na nossa convivência eu vou pedir desculpas aqui tanto ao Orlando quanto a Nancy por não conseguir ouvi-los o que eu tenho que pegar a estrada e ir para o sul de Minas em um compromisso hoje à noite ainda lá mas fica aqui meu apoio a esse projeto e mais uma vez parabenizando ao deputado Leleco Pimentel e agradecendo o padre Wagner pela sua presença nessa comissão padre Angelo Orlando do Anansi e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação e fazendo uma menção aqui muito especial o senhor lembrou muito bem ao grande Dom Valmour que na sua história e na sua trajetória de pastor deixará sem dúvida nenhuma esse legado que é a Serra da Piedade preservada até onde foi possível preservá-la mas sobretudo na construção dessa devoção que cada dia mais aumenta eu fiquei impressionado com o número que o senhor citou aqui e lutemos para que nós consigamos em pouco tempo triplicar o número de devotos e de pessoas também que vão ali para conhecer esse lugar maravilhoso encrustado no interior da nossa querida Minas Gerais Deus abençoe passo a presidência dos trabalhos ao deputado Leleco Pimentel antes do deputado Cleiton sair eu acho que uma feliz coincidência padre Wagner porque o nosso projeto de lei só possui também dois parágrafos o artigo primeiro do projeto de lei 1401 diz o seguinte fica instituído no âmbito do estado de Minas Gerais o dia 15 de setembro dedicado a padroeira do estado Nossa Senhora da Piedade como feriado estadual e o segundo parágrafo esta lei entrevigou na data de sua publicação nós vamos nós vamos aqui já diante destas duas falas tão profundas que deram não tenho dúvida o maior sentido ainda a este projeto de lei nós vamos ouvir o secretário municipal de turismo cultura e patrimônio de Caeté Orlando Zanon Neto para as suas contribuições boa tarde a todos primeiro agradecer ao convite do deputado Leleco para a gente debater aqui esse tema tão importante que estamos aqui hoje eu não preparei muita coisa não e logo depois do padre Wagner também nos dá essa aula aqui categórica de história de tudo fica até difícil a gente falar depois dele sempre sim foi conosco em Caeté com belas palavras com muita propriedade de tudo que fala parabéns então fico até constrangido aqui enfim falar um pouco desse meio confuso aqui dá licença desse projeto de lei do deputado Leleco a instituição desse feriado reconhece e valoriza a importância da devoção à Nossa Senhora da Piedade na história e na identidade do Estado essa data representa um momento especial para os fiéis que tem a oportunidade de expressar sua fé e devoção em uma celebração coletiva além disso a criação do feriado promove a preservação e difusão das tradições culturais locais enriquecendo o patrimônio cultural da região a celebração da padroeira do Estado não apenas fortalece os laços comunitários mas também atrai visitantes interessados em participar das festividades religiosas e conhecer a cultura local do ponto de vista econômico a instituição do feriado pode impulsionar o turismo religioso e o comércio beneficiando estabelecimentos comerciais prestadores de serviços e a economia em geral é importante ressaltar que a criação desse feriado reflete a diversidade cultural e religiosa do Estado promovendo o respeito à liberdade religiosa e o reconhecimento da pluralidade das crenças presentes na sociedade assim um projeto de lei representa uma oportunidade de fortalecer os laços culturais e religiosos estimular o turismo e promover a coesão social no Estado contribuindo para o seu desenvolvimento o bem-estar dos seus habitantes então acho assim tudo o que a gente vai debater aqui hoje vai ser de grande valia de grande importância para vários municípios não somente Caeté onde está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade temos que ter consciência de tudo aquilo que foi dito aqui anteriormente mineração meio ambiente tudo para que a gente possa elevar o Santuário e elevar a nossa fé na Nossa Senhora da Piedade e acredito que agora por hora é só muito obrigado nossa gratidão secretário eu tive também oportunidade de ser secretário de turismo cultura em Alfenas em Ouro Preto eu cuidava de moradia em Ponte Nova eu cuidei de moradia já ocupei muitos espaços a manifestação do poder público no sentido da constituição deste projeto de lei é fundamental a sua presença aqui como a de secretários que cuidam dessa pasta nas cidades mencionadas e nas tantas comunidades como Padre Wagner e Padre Ângelo disseram são importantes para que a gente não tenha aqui um pedaço de papel que quer transformar algo tão tão profundo como a que ouvimos num feriado em Minas Gerais mas eu queria lembrar aqui em Ouro Preto quando a gente ainda não tinha aquela estrada da purificação que liga hoje Antônio Pereira até a Praça Tiradentes então nós temos que passar por Mariana e recentemente apareceram autorizações para minerar aquela gruta de Nossa Senhora da Conceição da Lapa que está também em termos de idade comparada a nossa Serra da Piedade mas que mesmo tendo esta proteção como tombamento municipal como tombamento estadual como no caso da Serra da Piedade o tombamento nacional nós estamos diante de uma situação em que os fiéis no dia de Nossa Senhora da Lapa que é 15 de agosto não conseguem atravessar Padre Ângelo o asfalto a comunidade de Antônio Pereira porque as mineradoras tomaram conta de tal forma que naquele dia elas ficam num ritmo frenético que não há policial que consiga parar colocando em perigo a vida de todo mundo então eu ouvia e ouço há tanto tempo as pessoas dizerem devia de ser feriado nesse lugar para que pelo menos respeitasse o dia da gente ir fazer as orações da gente a Nossa Senhora da Conceição da Lapa então de todo modo eu agradeço a sua manifestação assim como nós pediremos a manifestação de outros Padre Wagner muito triste nós tivemos uma denúncia grave aqui na Assembleia e fui fazer uma diligência em piedade do Paraopeba poucos dias depois o nosso querido Padre Cláudio ele foi violentado por dois homens encapuzados porque está tentando cuidar do patrimônio como assim o senhor mesmo aqui já discorreu então nós temos situações muito graves que colocam a vida de vocês que fazem as defesas mas que tem a consciência de que lado estão da história e o porquê da gente estar aqui nessa audiência pública cuidando para aquilo que alguns possam pensar que é apenas um feriado que a gente quer a gente vai ouvir aqui então as palavras da nossa querida companheira Nancy Ramos de Menezes integrante do movimento Mineiro de Fé e Política da Pastoral Afro-Brasileira Obrigada Neneco Paz e bem a todos e todas Tudo chega no momento certo Você vê são 66 anos que ela passa a ser a padroeira de Minas Gerais e é agora nesse momento e no momento que também Deus mostra para a gente porquê né Leleco com toda essa situação dos nossos irmãos dizem Irmã do Sul O que que faz o lucro querer derrotar e acabar até com a fé da nossa gente e eu tenho uma relação muito forte com Nossa Senhora da Piedade porque antigamente não tinha madrinha né e meu pai ele falava a Dindinha que ele era afilhado de Nossa Senhora da Piedade e a gente subia aquela serra em todos os jubileus para visitar a Dindinha então para a gente era um milagre muito grande conseguir subir na serra como criança naquelas pedras caíram e descendo e ele contava do milagre que Dindinha fez na vida dele e eu trato ela até hoje como Dindinha porque ele nos ensinou a tratar sim e Dindinha fez com que ele ficou cego e os pais dele foram para o jubileu e deixou ele em casa porque ele não poderia ir e ele pediu a Dindinha que curasse as vistas dele que ele ia subir no jubileu e ele foi e quando ele chegou lá em cima a mãe dele assustou como ele tinha chegado e ele jurou para Dindinha que nunca mais teria um pássaro preso dentro de casa que era o róbio dele e nunca mais e a nossa família preserva isso ele falava eu me senti preso e me libertei pela minha Dindinha então para mim é muito forte isso e o mais forte também foi ter subido na serra na luta nos movimentos sociais com um grupo de mães a quais tinham as mães que tinham os filhos privados de liberdade e isso essas mulheres olhando para a imagem de Nossa Senhora da Piedade elas ali descobriram por que com todos o sofrimento Maria conseguiu carregar o filho no colo e elas também descobriram que caminhar nunca largar a mão daquele filho que mais os fazia sofrer elas tinham a força daquela mulher que era Nossa Senhora na vida delas e elas ainda falavam você não é mãe você não vai entender esse sentimento nosso e realmente a imagem dela faz isso e no turismo religioso que levam milhares de pessoas na serra é isso da revelação de uma imagem que foi gerada pela palavra ela foi gerada pela palavra e pela presença de Nossa Senhora de Marília no Evangelho de pegar esse Cristo e dar esse Cristo de novo para nós vivos então é de uma grande riqueza principalmente para o turismo religioso ter em Minas Gerais esse feriado então esse feriado ele está atrasado há 66 anos e ele chega no momento correto e outra coisa para mim é de grande riqueza quando vai descobrindo olha a ligação de tudo aquilo que vocês foram colocando aqui a outra mais 20 de novembro é o feriado nosso e foi nessa data em 1958 que ela volta então essa ligação mesmo com nós negros e negras então nosso feriado nacional e nós vamos ter também esse outro feriado e a juventude gente a maior alegria dos crismando e tem aqui Márcia que ela sabe disso na pastoral da juventude toda vez que fala que a gente vai subir a serra e da missão não é dessa juventude é um ponto mais mais agradável de ir com a juventude é na serra da piedade então chama e chama isso as crianças tudo para subir essa serra então por que não se tornar um feriado aonde todos e todas podem seguir quando o deputado Creito falou que só em 2015 que ele pode conhecer a serra olha para vocês ver quantas pessoas desejam em subir a serra então assim os nossos grandes santuários não podem ser destruídos pelas mineradoras nós não podemos ter uma casquinha como nós temos da serra do turral e a serra da piedade está ali nosso historiador sabe que se tornaram quase que ela se transforma em uma casca e só não se transformou porque Nossa Senhora está lá presente e não vai sobrepor a fé sobre o lucro nós não podemos aceitar então mineração em Minas ela não sabe o quanto que a força da fé pode fazer com eles que eles entendam que a casa comum não pode ser derrubada e não vai ser derrubada então parabéns Neneco por essa esse projeto de lei e que nós vamos chegar a vitória né e com alegria nós podemos sair daqui dizendo que vale a pena esse feriado e também gente são muitos grupos também evangélicos que passam por lá porque oração no monte né é de grande importância e acabar com os montes né como você já falou padre que aqui está querendo acabar com as montanhas de Minas deixar tudo reto né então nós temos de preservar as nossas montanhas os nossos montes porque tem um lugar mais agradável para a gente estar parado e conversar um pouco com Deus para descer e ir para a luta por isso que nós existimos no movimento de fé e política tomou liberdade de pedir a benção de Indinha chegar aos pés de Nossa Senhora da Piedade com esta intimidade esta mesma intimidade que a gente quer ter com Deus mas ter também com os irmãos e irmãs alegria desta mesa eu cumpro aqui de perguntar se alguém gostaria de utilizar-se da fala alguém se sentiu provocado se não acho que a Silene olha só então logo a fala da Silene nós vamos fazer uma pergunta aqui oficial que caberá a esta audiência pública num parágrafo tão curto também ao padre Wagner que possa trazer com esclarecimento e com a mesma firmeza tão logo Silene possa dizer emocionante ouvir tantas histórias eu não conheço a Serra da Piedade acredita? vou lá eu venho da arquidiocese de Mariana que foi a arquimãe e lá Nossa Senhora da Assunção na minha cidade a padroeira é Nossa Senhora da Conceição mas aprendi um pouco a contemplar a imagem da Pietá lá em Barbacena nossa juventude a gente frequentava muito a matriz de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena e aí a gente vai vendo e conhecendo as várias imagens as várias facetas os vales oleares desta grande mulher que é Maria que é Aparecida que é Conceição que é Assunção que é Nossa Senhora da Ajuda que é a da Piedade em cada lugar a gente vai sentindo esse olhar terno amoroso dessa mulher guerreira dessa mulher que nos inspira na caminhada que nos mostra o sentido da luta ela que não desanimou com o seu filho nos braços mas uma olha para o horizonte nos mostrando que a esperança porque a vida vence a morte e acho que é isso que a gente tem que ver e aí eu ficava lembrando quando vocês falavam da nossa missão enquanto co-criadores desse universo quando lá no livro do Gênesis Deus cria o Jardim do Éden e nos coloca e diz que é para que a gente domine a terra nós não entendemos o que ele quis dizer era que cuidássemos daquele paraíso daquele jardim e nós imaginamos que dominar a terra era explorar subjugar e fazemos esses horrores que a gente faz colocando lucro o desejo da propriedade acima de tudo acima da vida e aí essa semana uma serra também que eu não conhecia no dia 1º de maio no dia dos trabalhadores nós fomos na serra do Botafogo no município de Ouro Preto lá é Santo Amaro e que maravilha que paraíso que lugar maravilhoso de rezar de admirar a grandeza desse pai que nos dá essa beleza e também ameaçado pela mineração que ganância que coisa que o homem tem Deus fez tudo tão bonito tudo é tão perfeito e no entanto a nossa ânsia de destruir como pode querer destruir aquela serra tão linda maravilhosa aquele lugar de paz de tranquilidade e a gente vai vendo todas as outras é a da piedade que é ameaçada é a do curral é a do Botafogo e há tantas outras de onde nós tiramos que somos superior a Deus ele cria um paraíso e a gente o destrói e muitas das vezes em nome dele é insano pensar isso quando a gente vê esse dia chegando de Brasília a gente sobrevoa ali chegando no aeroporto uma mineradora e os buracos que a gente vê lá de cima quer dizer ele construiu tanta beleza e a gente vai passando e deixando buracos deixando um lugar feio sem vida e para ver a ganância aí eu lembro o Leleco sempre canta nem com a gente aquela música que fala eu não sou horrível cantar eu não vou me atrever mas lembrar a letra de que a gente fala eu esqueci o autor que o homem foi construiu a igreja o sino e que a gente o autor Zé Geraldo cidadão meu ídolo mas é que eu fico com vergonha do microfone e aí ele fala que a gente expulsou Deus da nossa vida e é isso que a gente faz acho que a gente está querendo expulsá-lo do planeta que é dele deste mundo e aí a gente precisa sim desses momentos para lembrar as pessoas da nossa responsabilidade do nosso cuidado com a casa comum nós somos apenas um elo deste grande planeta não somos os donos a gente é apenas um tem muito mais porque tudo está interligado e a gente precisa ter consciência disso por isso a importância e no início a ideia era essa mais um feriado o pessoal vai bater aí quando a gente vai ler entender o que está por trás deste feriado é muito mais do que um dia de descanso para não trabalhar e ficar em casa descansando com os pés no sofá a gente quer algo muito mais a gente quer nos desinstalar e convocar o povo para ir para a luta nós temos um planeta para salvar obrigado Silene escreveu também o Célio Célio Pedro então parabenizo o deputado Lelec pela iniciativa do projeto e entendo que o seguinte é um projeto que vai colaborar muito com o desenvolvimento da economia local principalmente são muitas famílias que dependem do turismo religioso como fonte de renda então geralmente famílias aquela renda que entra ali muitas vezes vai segurar o mês ou o semestre ou a vez até um ano então não é mais um feriado é mais uma oportunidade de um pai e uma mãe de família levar o pão de cada dia para a sua casa eu falo isso como filho de feirante e a gente sabe muito bem o que era a representação das festas lá no Nordeste principalmente São João São Pedro o que é o que representa o turismo religioso em Juazeiro do Norte e tenho certeza que essa data vai colaborar muito para muitas famílias mineiras não só ter o pão de cada dia mas valorizar a sua cultura porque a identidade de um povo é sua cultura então parabéns parabéns e aguardamos a aprovação desse projeto de lei obrigado Célio então a pergunta é Padre Wagner o feriado está sendo proposto para o dia 15 de setembro é esta a data é esta a proposta o dia 15 de setembro ele é o dia dedicado a Nossa Senhora da Piedade entretanto o mesmo dia é dedicado a outro título de Nossa Senhora Nossa Senhora das Dores também Nossa Senhora da Soledade que é posterior ao dia 14 de setembro que é o dia da exaltação da Santa Cruz que é o dia também do Bom Jesus dos Palmares do Galho e por aí vai então de tal maneira é a data propícia e a data adequada para que se celebre verdadeiramente a devoção a Nossa Senhora da Piedade ou Nossa Senhora das Dores ou Nossa Senhora da Soledade que está impregnada na alma do mineiro e ainda ressalto uma outra coisa que é muito importante que é a seguinte vejamos em todas as regiões de Minas Gerais nós temos a devoção a Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora da Soledade Nossa Senhora das Dores entretanto no Brasil a mesma devoção tem uma força imensa e possibilitando um fluxo maior de pessoas para este lugar ou para tantos outros que aqui falamos nós geraremos recursos para todo o nosso Estado presumo eu que 50 bilhões seria pouco eu sempre lembro de autores um pouco mais ácidos e críticos cantores mas lembrei de Roberto Carlos pedi a Nossa Senhora que abençoe todas as outras senhoras se o senhor me permite ficaria ansioso para que nesse ano de 2024 nós conseguíssemos pela primeira vez no Estado ter o dia de Nossa Senhora da Piedade como feriado estadual depende não de nós nós vamos buscar padre Wagner nosso querido padre Ângelo Nancy e também aqui o secretário Orlando Zanon procuraremos todos os deputados desta casa a quem cabe o voto nós teremos agora em sequência cumprida esta audiência pública a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça esta audiência era necessária faz parte do processo legislativo por esta razão os convidamos para que pudesse nos ajudar nós vamos pedir que as notas taquigráficas desta audiência pública sejam remetidas ao santuário e aqui em especial aos cuidados do nosso reitor padre Wagner que chegue também as mãos do nosso arcebispo o Dom Valmor que chegue as mãos da nossa Nancy na pastoral afro-brasileira as mãos do nosso querido irmão padre Ângelo conterrâneo de muitos de Rio Espera que já nos escreveram aqui ao Wagner enquanto secretário de turismo na prefeitura municipal de Caeté para que a gente possa com esse mesmo cuidado esse requerimento será votado claro com o quórum nesta comissão de cultura aqui está o Sandro Sandro é sempre esse amigo que zela junto com a gente aqui é da assessoria deputada Beatriz trabalhamos juntos eu, ele padre João continuamos trabalhando juntos aqui então deputado que subscreve requer que vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados os convidados da décima reunião ordinária da comissão de cultura e as prefeituras municipais de Caeté Belo Horizonte Félixlândia Barbacena Caratinga Brumadinho Assucena Pará de Minas São Geraldo da Piedade Rio Espera Piedade dos Gerais Itabira Itaúna Piedade do Rio Grande Piedade Ponte Nova Itajubá e aqui nós não podemos esquecer o padre Ângelo solicitou que acrescentasse Ribeirão das Neves Justinópolis também que nós lembramos aqui é porque a gente está mais com a titularidade da Piedade para que chegue só pedir para acrescentar então Ribeirão das Neves qual outra foi outra lembrança não não há problema para que a gente possa também fazer chegar essas notas taquigráficas bem como nós teremos a oportunidade de pedir a aceleridade para que esse processo vá ao primeiro turno ele retornando a esta comissão foi estratégico realizarmos a audiência pública porque a comissão de mérito é a comissão de cultura e do trabalho a gente pode fazer uma reunião conjunta e para que a gente dê celeridade oxalá que a gente consiga ainda neste ano e que a gente consiga destravar esse importante projeto de lei do deputado professor Clayton tão importante e que ele historicizou aqui conosco eu pergunto se alguém gostaria de fazer alguma consideração então nós vamos pedir a benção a benção nós tivemos o carinho de trazer a oração de Nossa Senhora da Piedade hoje eu estou com o violão lá em cima mas nós acho que estamos aqui inspirados e gostaria de pedir ao padre Wagner que pudesse esta singela homenagem também para que a gente possa encerrar esta audiência pública coloquemos-nos diante de nosso Deus em especial aquela que é a intercessora de todos nós mãe dos homens mãe do Cristo mãe da igreja santíssima e imaculada virgem Maria mãe da piedade padroeira e senhora nossa recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário em vosso coração mãe compassiva deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades as necessidades de todos aqui presentes a necessidade de todos aqueles que nos acompanham a necessidade de todos e todas que padecem no presente alcançai-me o que vos peço guardai-me na paz livre de perigos e ciladas comprometido com a justiça exemplar na solidariedade para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus pai filho e espírito santo amém cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares em especial professor Cleito da assessoria também deputada Beatriz das demais assessores aqui do Juntos para Servir dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Nossa Senhora da Piedade que proteja a todos amém